um recadinho rápido aí pessoal de um minuto tá bom é vamos supor aí que você tá montando seu sistema de criação de peixe em caixa d'água aí você vai precisar comprar todo esse conjunto completo aqui para poder montar seu sistema mas se mas agora é necessário que você também compre uma de reserva mas quando for comprar de reserva não tem necessidade de comprar todo esse conjunto completo por exemplo esse conjunto todo aqui para mim saiu 55 reais entendeu vocês e aí o que acontece você pode comprar é tá sendo vendido agora no mercado livre em todos os lugares também ela sem a capa sem a capa então essa aqui saiu a 55 reais e essa que saiu a 35 tá então você pode deixar de reserva é uma bomba que nem essa aqui que quando ela queima coisa parecida aqui atrás você só vai tirar os parafusos dela olha tirando todos os parafusos são cinco ao todos tá você vai puxar ela aqui ela sai entendeu essa aqui sai aí você vem aqui com a outra nova né você simplesmente vai aqui encaixar entendeu encaixou aqui pronto o seu sistema já vai estar funcionando aí da melhor maneira possível novamente entendeu vocês ele tem aqui um encaixinho ó mostrando os locais que você deve encaixar direitinho você colocou ela ela no encaixe direitinho pronto tá resolvido o seu problema aqui ó então aí é só por um parafuso apertar bem uma coisa interessante já bem apertado tá e instalar novamente no seu sistema então você pode economizar um pouco de dinheiro na sua bomba reserva beleza grande abraço aí